Veja bem, e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. O posto de combustíveis Radar foi alvo de criminosos na noite do domingo 30 de julho em Tapes. Conforme informações, um criminoso armado usando uma motocicleta escura entrou no estabelecimento e anunciou o assalto. Uma funcionária que estava no caixa foi rendida. O indivíduo fugiu levando uma quantia de dinheiro do caixa não divulgada, além de um telefone celular que estava com uma das funcionárias. A Brigada Militar evitou buscas, mas até o momento ninguém foi preso. Este é o terceiro assalto realizado em menos de uma semana em Tapes. Em caso de informações, denuncie através da Polícia Civil pelo telefone 3672-1100 ou através do WhatsApp celular da Brigada Militar pelo número 998729795. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho